A Coreia do Norte quer reforçar sua política de força nuclear. Durante a celebração de aniversário de fundação da Coreia do Norte, o líder Kim Jong-un enfatizou a necessidade de preparar a capacidade nuclear do país para garantir a segurança diante das ameaças dos Estados Unidos e seus aliados. Para ele, a presença militar dos Estados Unidos na região é uma grave ameaça e, por isso, seria necessário diversificar o arsenal nuclear da Coreia do Norte. Em resposta, representantes da Coreia do Sul, dos Estados Unidos e do Japão condenaram as ações do líder norte-coreano e reafirmaram o compromisso de fortalecer a cooperação trilateral entre os países para garantir a paz na região. A Coreia do Sul já convocou uma reunião de defesa com membros do Comando das Nações Unidas, um movimento que a Coreia do Norte criticou, afirmando ser uma organização de guerra ilegal.